Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, utilizando o ambiente e brincando para vocês e mostrando a praticidade de fazer qualquer tipo de vídeo em qualquer tipo de lugar. É só vocês terem um bom celular, tendo um kitzinho legal, captar tudo. Vou tocar aqui umas levadinhas de samba para vocês entenderem a brincadeira e a qualidade de áudio utilizando esse visual. Vamos lá? Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Valeu, galera! Um abraço! Até a próxima!